Pronto, vamos continuar. Ok, vamos continuar. Temos aqui uma cama. Vamos tirar os dois. Estou a ver. Tivemos aqui a ver isto. O dois. O dois. Qual era a boia? Vamos estar aqui. E cá estamos nós em mais um sítio. Agora vamos lá ver. Bastantes pessoas. Agora. Há de cravão. Há cravão. Há cravão. Há sempre há aqui que há cravão. O que é que nem dizer com isto? Há algar do cravão. Fornas de enxofre. Seis quilômetros. Pouco se pudeste. Para ficar todos a suja. Pau, pau, pau. Pau, 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 pau. Como é que é galinhas ao cesto? E vamos lá. Continuar. Temos aqui a minha assistente. Minha rutorrita. Há. Não é? Adoro-me dizer. A minha fiela assistente. Ela é minha management. Trata do meu clube de fãs. Não é? Não é? Não é? Não é? É tripé. É tripé. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Se quiser, por favor, vamos em carnaval. Obrigado. Temos aqui. Há do cravão. Vamos lá ver. Temos aqui os painéis informativos. Para ver todos os painéis. Passam pausa no vídeo. E vejam. Todos os painéis. Vamos lá. E é. E é ali que estamos a ver onde está. Vamos lá. Vamos lá ver. Manteira mais. O que está quer dizer? Há do cravão. O momento regional. Vamos lá ver aqui. Gruta Natal. O que onde está aqui que estamos a filmar. Estamos aqui ao Alvado do Caravão. Alvado do Caravão. Arvado do Caravão. Gruta Natal. Marroa Negra e este aqui também, Mistérios Negros, podem ver todos os vídeos, temos tudo aqui no canal, canal regional, é o tal canal, vamos lá ver, uma descida. Parece o Drácula, vem ali, parece o Conte Drácula, Drácula! Não pode fazer barulho, senão isto tem aquele esnurramento. Vamos lá ver o que é que é, estamos a chegar ao fundo, parece bom voltar, mas vocês mudou o que estou vendo. Reparem bem só, como é que é bonito, reparem, está a chover, o que é que acham? Lá em baixo, Algar do Cravão, é o nome aqui deste local, Lá em baixo, lá no lugar, aqui dentro de sítio, bem engraçado, não é? Lá em baixo, um baita à frente também, como meio a terceira dos Açores. Estou a tirar frotas, lá para continuar. Parece que está a chover aqui ao lado, o que é que temos aqui deste lado? Vamos lá continuar. Bem engraçado, não é? Ainda continua. Ainda continua para aquele lado. Bem engraçado. Ainda mais lá em baixo. Bem engraçado, não é? 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 Vamos lá continuar. Aqui eles cursaram. aqui estámax acho que tem também, é o melhor. Mas foi Hangaleします. Se encontrar nós e as outras que estavam a ser extremamente mandalizadas, que nenhum hai bem desta vez, para notedizar alguns dos estalatitos. Temos lá em baixo, neste momento não dá para descer, mas nós temos alguma estalatitos, porque já temos mais atura que dá com um bocadete e mangas, quanto para desfilar. E aquela unha, as duasenças chegavam e estanimадas na água. Aquelas duasenças sonham a riduz, ouve uma dúzia que estava muito próximo. Estão as pessoas a dizer que havia muitos furtos aqui, que estavam a estragar, por isso colocaram aqui as painéis isso, a brujera. Por isso ali, com uns aqui um pau ali, arrancavam os tabetitos, ia lá e tudo, vandalizavam-os tudo, ao lado do carvão. Não estamos a ver. Imagina ali, os tabetitos. Vem lá para cima, bem engraçado, não é? Não sabe se ainda está sujado, não é? Vamos continuar, não sei se está por aqui uma pinga. Espera para aquele lado. Muito engraçado. Boa tarde. É assim, não há registro de atividade desde que eu venho do campo, não estava a ter materialidade na sua altura, mas desde que está a ter materialidade, não há registro de atividade. Por isso, lá há atividade vulcânica, desde há muitos anos, desde que começou a ser assim. Muito bonito, não é? Muito bonito que está aí em casa, no vosso telemóvel. O que é que tu vai achar desta gruta? Vale a pena aqui uma visita, não é? Reparem bem. Nós temos ido no continente, Portugal, a Gruta de Miradares e outras grutas que existem por aí, mas a Miradares é sempre a que se fala mais, mais conhecida, mas esta aqui, também é muito bela. O que é que eu vou achar ali, por cima, de cembro, e vamos embora. Depois de uma caminhada, já fiz duas caminhadas hoje, e agora acabamos de almoçar, e está assim um bocado agreste. Tenho sido uma correria para atravações, para vos entreter aí em casa, o nosso canal do Youtube, Amaz Adventures. Vamos lá continuar. Aqui é a visita. Vamos aqui. Vamos aqui. Uma selfie. Vamos agotar. é magnífico não é? o que acham? tem mais alguma pinga não? eu já vi mais uma vez ele em cima eu já vi mais uma pinga 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 é bonito só de assistir viemos dali e descemos vamos lá vem aqui pico e nem me não vai querer não vamos entrar no túnel é a reta final vamos lá vamos lá embora cá estamos vamos lá vamos lá vamos lá fantasma coisa assombrada vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá sabia que não com estes candelabros parece mesmo quanto é patáculo é não com as portinhas do gastão vamos lá vamos lá vamos lá aqui vou até ali E terminou. Temos aqui uma estrada. Temos aqui uma estrada. Temos aqui uma estrada. Espero que tenham gostado do vídeo. De ver aqui este monumento. Um sítio bastante turístico aqui desde a terceira. Costuma todo o pessoal vir aqui ver. Como podem ver, o parque de estacionamento. Estão a ver? Vamos agora. Vamos. Obrigado por assistirem. Sejam felizes e continuem a acompanhar os vídeos dos azuis. Tchau. Tchau. Tchau.